Hoje é dia de gravarmos um vídeo que eu sempre quis gravar pra vocês, porém eu nunca tive a oportunidade de trazer esse vídeo aqui. E finalmente surgiu a oportunidade de eu trazer essa lista pra vocês, que é uma lista que eu acho que vai ser uma das mais lindas que eu já trouxe aqui no canal. E eu espero muito que vocês gostem dessa lista que eu tô trazendo, porque eu acho que ela vai ser maravilhosa. E definitivamente ela entra ali na nossa listinha de listas para se inspirar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as melhores saídas do armário dos Boys Love. Hoje nós veremos aqui Boys Loves que inspiram, Boys Loves que trouxe cenas ali que nos fizeram nos emocionar, cenas maravilhosas e cenas que só de lembrar a gente já fica com lágrimas nos olhos, né gente? Vamos falar sobre as melhores saídas do armário. E eu tenho certeza que esse vídeo ele será muito importante, principalmente pra você que é LGBT e tá procurando aí uma forma de se sentir representado nas histórias Boys Love. Então vem comigo e bora sentir-se representado. Opa! Tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, seja membro do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. A gente tem mais de 300 conteúdos exclusivamente para membros. Você sendo membro, você tem acesso a todos esses conteúdos maravilhosos. Tem reactions, tem emotes exclusivos. Gente, tem muito, muito, muito conteúdo pra membro. Então seja membro do canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender da sua escolha. A partir de R$7,99 você vira membro e você ajuda o canal aqui a continuar sobrevivendo. E caso você não possa ser membro, você pode estar mandando um pix ou um valeu que vai me ajudar muito a eu continuar o meu trabalho aqui na internet. Então se você gosta dos vídeos que eu faço aqui pra vocês, por favor, me manda um pix, me manda um valeu que você vai estar apoiando muito aqui o canal. Então bora lá, vamos pra essa lista. Tenho muita coisa pra falar pra vocês e eu espero que vocês gostem. A primeira cena que eu vou trazer aqui pra vocês não poderia ser outra a não ser a cena do Will ele se assumindo ali para a irmã dele. A gente começa com o Will, ele se descobrindo LGBTQIAP+, quando ele tá assistindo Love of Sian que é um filme ali que traz muita representatividade. Não sei, nunca assisti esse filme. Só sei que ele é um filme muito triste. Todo mundo que assiste fala que chorou horrores com esse filme. Não tive coragem ainda de assistir. Talvez eu assista no futuro. E aí ele acaba se descobrindo através desse filme. No outro dia, ele vai lá pra frente de um canal. Ele senta lá e ele começa a chorar pensando nos sentimentos dele porque ele também tinha passado algumas situações naquele dia em relação ali ao Cake que fez ele meio que duvidar ali do que ele tava sentindo pelo Cake. Então a irmã dele chega ali e ele começa a desabafar com ela dizendo que ele se acha semelhante àquela situação ao filme que ele assistiu. E ela fica mas o que que tá acontecendo? E aí ele fala que ele desceu as escadas à noite sozinho ele assistiu o filme e ele se sente muito parecido com aquele garoto porque ele acha que ele sente as mesmas coisas pelo Cake e ele tá sentindo muito sujo que ele tá fazendo uma coisa errada e ele fala isso chorando, chorando, chorando muito. E a menina fala ali pra ele não Will, você não tá fazendo nada de errado. E ele faz uma pergunta muito séria ali pra ela ele diz então se as pessoas acham que isso não é errado porque ele no filme ninguém tá feliz todo mundo tá triste e aí ela fica sem resposta ela não sabe o que dizer ali pra ele isso significa muito pra gente, né? porque a gente que cresce sendo LGBT quando a gente vai ver uma série que representa pessoas LGBTs QP+, sempre tem ali aquela cena de tristeza aquela cena de sofrimento a gente sempre termina ali ou a gente morre ou a gente sofre sempre é assim todo filme LGBT é a mesma coisa o Will, ele cresceu nesse ambiente também e ele fala puxa, se todo mundo tá triste ali no filme com certeza minha vida vai ser triste e eu vou ficar igual essas pessoas eu tô fazendo alguma coisa errada e aí ela fala não, eu não sei o que eles estão passando eu não sei porque todos são tristes ali naquele filme eu não tenho a resposta certa pra você mas pra mim você sempre será o meu irmão eu não acho que você fez nada de errado eu não acho que você fez alguma coisa ruim você sempre será o meu irmão ela fala alguma coisa assim do tipo ali para o Will e essa é uma cena muito linda é uma cena de aceitação ali muito legal, sabe? ela o abraça os dois choram muito e My Only 12% foi um boys love que me tocou bastante tanto que eu amo essa série e a rival da inscrita aqui do canal me mandou uma caneca de My Only 12% de tanto que eu amo essa história então assim, gente esse boys love ele é perfeito ele traz ali uma representatividade linda maravilhosa a atuação ali do Kuharti é simplesmente excepcional e essa cena, com certeza quem assistiu soltou várias lágrimas quando assistiu ela porque é uma cena super super emocionante a segunda cena que eu trago aqui para vocês é de Heartstopper e é a cena quando o Nick ele se assume para a mãe dele gente, aquela cena ali é simplesmente maravilhosa, né? ali não tem tristeza ali não tem nada ali só tem uma coisa muito sincera o Nick ele chega ali na casa dele depois do encontro que ele teve com o Charlie e ali ele acaba se assumindo para a mãe dele porque ela fala que ele está muito feliz ali quando ele volta da praia que ele tinha saído com o Charlie e ele fala para ela que o Charlie não é o melhor amigo dele o Charlie é o namorado dele e ela fala poxa ok que legal parabéns muito obrigado por ter me contado e aí os dois se abraçam os dois ali começam a meio que se emocionar e é muito linda muito linda o Nick se assumindo ali bissexual para a mãe dele é simplesmente uma das cenas mais lindas que eu já vi em séries LGBTs que é P mais, sabe? porque além de termos um roteiro totalmente lindo em Heartstopper a gente tem ali interpretações maravilhosas, né? que temos a Olivia Colman e o Kit Conor que atuam perfeitamente bem a sincronia ali dos dois é muito boa, sabe? eles tem uma química muito boa mãe e filho ali, ó perfeito eu amei muito essa cena a terceira cena é de um boys love que muitas pessoas nem sabem que ele existe mas ele é um boys love muito fofo um boys love que eu amo muito e eu estou falando de 21 Days Theory e é quando o Kill ele acaba se assumindo ali pra mãe dele tinha acontecido que o Kill ele tinha passado por um conflito ali com o ex, né? e quando ele chega em casa ele fica muito triste muito pra baixo a mãe dele vai conversar com ele a pedido do tio dele, né? ele fala vai conversar com seu filho vê o que que tá acontecendo com ele ali porque ela já tinha desconfiança, né? da sexualidade ali do filho dela ela já tinha conversado com o tio dele que também é LGBT e aí quando ela sobe ali as escadas ela conversa com o filho dela o filho dela nem quer conversar ali não quer falar nada e aí ela pergunta Kill, você vê o ex como uma pessoa mais do que amigo seu, né? e aí nesse momento ele se vira ali pra ela ele pede desculpas ela fala pra ele que ele não tem que se desculpar ele pergunta pra ela se ele a decepcionou e ela diz pra ele que ele não a decepcionou que tudo que for a felicidade dele ela pode aceitar e aí os dois se abraçam eles choram chora, chora muito e depois ela fala tudo bem agora que você já me contou me conte o que que tá acontecendo com você que eu quero saber me conte as fofoca que eu quero saber de tudo e aí o Kill conta tudo ali pra ela é uma cena muito linda é uma cena muito fofa obviamente eu falo aqui de uma forma meio descontraída pra vocês mas gente quando eu tava assistindo eu chorei pra caramba 21 Days Theory é um boys love bem esquecido muitas pessoas nem sabem que ele existe aqui no canal tem reviews de todos os episódios são 4 episódios bem curtinho sabe e que eu assisti numa sentada só e é uma série maravilhosa vale super a pena vocês assistirem a quarta cena que eu trai aqui pra vocês é um boys love da GMM que tá na minha lista dos favoritos e eu tô falando de He's Coming To Me He's Coming To Me foi o princípio de tudo o princípio de quando a GMM começou a trazer histórias mais representativas pra gente pelo menos na minha opinião o Tan ele vai contar pra mãe dele que ele é LGBT que é P+. quando ele chega pra contar pra mãe dele ele tá meio pra baixo a mãe dele tá super feliz ali mas ele tá querendo contar ali pra ela porém ele não tem coragem então ele fala mãe eu preciso te contar algo isso que eu vou contar pra você pode ser que te decepcione pode ser que faça você ficar muito brava comigo e aí quando ele fala isso a mãe dele ela fica putz o que que tá acontecendo né e ele conta pra ela que ele não gosta de garotas e ela fala poxa era isso que você precisava me falar e ele pede desculpas ali pra ela ela fala pra ele também a fatídica frase que ele não precisa pedir desculpas os dois eles se abraçam ali ele chora 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 muito e depois He's Coming To Me como a gente vai vendo ali o desenrolar dessa história e a gente vê até onde ela vai a gente fica meu Deus do céu faz todo sentido esse processo de aceitação ali da mãe dele He's Coming To Me é uma série maravilhosa é uma série perfeita é uma série que tem uma sensibilidade tão madura sabe eu amo essa série é uma série que me fez eu ficar apaixonado por todo o contexto ali da série uma série de fantasia que mistura ali esse processo de autodescoberta ai gente maravilhoso assistam He's Coming To Me que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender pra mim as séries perfeitas ali da GMM que falam sobre representatividade de uma forma muito muito eficaz é He's Coming To Me Not Me e agora a gente tá aí com Be My Favorite essas aí são as três séries que eu acho que tem uma representatividade muito legal ali pra gente no roteiro já a quinta cena que eu trai aqui pra vocês é de uma série que ela não é tão correta assim porque a história ela é bem controversa tem coisas ali bem erradas mas a cena de aceitação é muito bonita e eu tô falando da aceitação ali do Cal em Dark Blue Keys quando ele conta pra mãe dele que ele é gay o que acontece é que ele tinha passado por uma acusação de assírio uma acusação bem séria ali e a mãe dele acreditou nele a mãe dele até defendeu ele dessas acusações então quando ele conversa ali com ela ela pergunta pra ele o que que tá acontecendo ali se ele quer conversar com ela ele acaba dizendo pra ela que ele gosta de homens e ela fala poxa eu já sabia disso só que eu nunca senti que era o momento correto pra falar com você e eu me sinto muito culpada por eu não ter chegado e falado contigo me desculpa por eu ter feito você sentir todo esse medo me desculpa por eu não ter conversado com você antes e aí os dois se emocionam os dois se abraçam ali é uma cena muito linda sabe e a gente pode ver um paralelo em todas essas cenas que a gente vê ali a mãe sempre pedindo desculpas para o filho por ela não estar ali junto com ele sabe não ter se feito presente ali na vida dele naquele momento que ele mais precisava e ela fala ali pra ele que ela sempre estava tentando proteger de todas as coisas que ele estava sentindo só que ela não esteve presente nos momentos em que ele estava mais sofrendo e gente é muito linda essa cena é muito linda Dark Blue Kiss pode ser uma série totalmente errada no contexto ali de história de ter uma história bem assim complicada bem problemática pode ser mas a cena de aceitação é muito linda e vale super a pena pelo menos assistir esse episódio que é maravilhoso mas antes de eu ir para a última cena aqui desse vídeo eu vou pedir pra você deixar o seu like se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ativar o sininho de notificação pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal e se você puder por favor gente vire membro aqui do canal faça como essas pessoas aí da tela seja membro sendo membro você me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês e você ainda recebe mais de 300 conteúdos no seu celular tem muitos conteúdos maravilhosos tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vocês vão me ajudar muito a eu continuar a minha carreira aqui no YouTube então por favor a gente me dá essa ajudinha que eu te agradeço do fundo do meu coração a última cena que eu trago aqui pra vocês eu deixei ela por último porque a gente não tem ali o cara contando para os pais e sim ele contando para o amigo e eu tô falando de quando o Victor ele se assume para o Félix ali em Love Victor essa cena é linda é perfeita porque o Victor tinha acabado de passar por uma situação ali com a namorada dele com a Mia e ele decide contar ali para o Félix que ele gosta de garotos e que ele tem um rolo ali com o Benji então ele desce ele pede para o Félix descer eles sentaram ali na calçada ele pede para o Félix ele virar de costas e ele conta pra ele que ele é gay mas que ele tá namorando ali a Mia que ele ama muito a Mia porém ele não vê ela como uma namorada e sim como uma amiga e ele não sabe o que fazer com isso e aí o Félix pergunta pra ele se ele pode virar pra ele olhar ali nos olhos dele ele diz que sim quando o Félix vira ele simplesmente abraça o Victor e fala olha eu não sei o que dizer eu não sei se o que eu vou falar pra você é adequado mas cara a nossa relação nunca vai mudar eu tô muito feliz por você ter me contado basicamente é isso gente a gente não quer escutar muita coisa quando a gente vai se assumir a gente só quer ali um conforto sabe um abraço você tipo falar assim a relação não vai mudar não precisa dar um textão não precisa usar palavras difíceis não precisa usar palavras totalmente elaboradas só você dizer pra pessoa que você a ama já é o suficiente e aí os dois eles se abraçam ali é muito linda essa cena e gente eu acho perfeito eu gosto muito de Love Victor eu gosto muito da amizade do Victor com o Félix é simplesmente maravilhosa essa série é muito muito boa Love Simon que é o livro e o filme que foi adaptado ali pra Love Victor também tem cenas muito lindas tem uma cena ali muito maravilhosa que é um pouco tensa é um pouco tensa mas ela é muito bonita e eu gosto muito dessa obra toda ali da Becky Albertalli eu acho que é simplesmente maravilhosa perfeita eu acho que eles conseguem passar uma sensibilidade muito grande ali no roteiro pra gente e basicamente essas são as seis cenas que eu selecionei aqui pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado e se você é uma pessoa aí que tá dentro do armarinho não sabe como contar pros pais como contar pros seus amigos como contar pra sua família fique tranquilo a hora vai chegar pode não ser hoje pode não ser amanhã pode não ser depois de amanhã mas o momento certo vai chegar quando você se sentir pronto você vai falar então pode ficar tranquilo não se pressione vai no seu feeling vai no seu tempo que uma hora vai chegar e você vai conseguir talvez nem precise tá bom? só fica aí vai vivendo a sua vida vai se sentindo livre um momento você vai conseguir falar aí pras pessoas que você ama beleza? eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de consciência pra algumas pessoas também que vocês tenham aprendido um pouco com essas pessoas aqui que aceitaram seus filhos com esses amigos que aceitaram seus amigos então eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo bem útil aí pra vocês eu vou ficando por aqui um beijão no coração e até a próxima tchau 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 tchau